Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez no vídeo de hoje nós vamos ter uma loucurasia. É pessoal, está aqui ó, como vocês podem ver, eu quero mostrar até pra vocês a ostentação. Como vocês já podem ter olhado no título do vídeo, que é um spoiler mais do que spoiler, vamos não, mas vamos continuar aqui, vamos procurar, vamos achar quem nós vamos derrotar. Para nós ganharmos essa quantidade gigantesca de, 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 é, vocês já sabem muito bem que nós vamos ganhar, mas nós vamos ganhar assim. Olha, esse aqui está muito fácil, na verdade esse aqui está muito fácil mesmo, vai ser esse daqui. Vamos já começar, as arqueiras vão sair derrubando, olha pessoal, eu equipei muita coisa, E o gigante está nível 4, nossa o gigante está muito a pelo. O gigante ficou muito bom, a arqueira também, nível 4 está ótima. Estou equilibrando os ataques aqui ó, e vou jogar aqui no meio a poção para recuperar o sangue rapidamente. Nossa, a tesla é muito forte, essa tesla incomoda até hoje, não tem como. Derrubou a tesla e GG, opa, GG. Vamos derrubar só a retina, as torres de arqueira, vai continuar vindo ali pelo fundo. Deixa os gigantes ficarem tomando os ataques, vamos derrubar a torre do mago. Torre do mago contra as 100 arqueiras, vamos ver quem ganha, é óbvio que as arqueiras né. Já destruímos algumas armadilhas. E está voltando um pouco a defesa para o nosso inimigo. O esquema nem é a defesa, a defesa não está me atrapalhando tanto. O problema é esses aqui, os meus próprios personagens estão me atrapalhando. Vai derruba, derruba, derruba. Vai dar ruim aqui ao vivo? Não vai dar 100%? Quero 100%. Ainda sobrou uma quantidade bacana de arqueiras, então não tem muito problema. Os gigantes vão lá, 3 dias para ficar pensando. Quer ver que uma arqueira vai derrubar a torre do lusso? Ou não, vai ser o próprio gigante, derrubou. GG galera, GG porque vencemos. Opa, quase deu ruim. Levou a maioria de tudo. Tá, temos 1 minuto e 21 para derrotar quase nada. Os gigantes vão ficar ali 3 dias e 2 noites pensando. Ela vai chegar socando, esmurrando e derrubando. E demos um ataque perfeito, como podemos ver. Somente foi com arqueiras e gigantes. E ganhamos 27 troféus. Troféus, troféus, trofas. E vamos lá, vamos lá, ganha nossa conquista. Conquista desbloqueada. Doce Vitória número 3. 3.000 DXP. Para a conta do Google. Beleza, lindo. Ou seja, o que significa? Significa que a Doce Vitória, ela... São quando conquistamos 1.250 troféus. E ó, quase vai ser. Troféus, trufas, então, estão quase tudo no mesmo. E agora nós vamos ter uma quantidade grande de XP. 1.000 DXP de Vitória. Muito obrigado. E 450 gemas. Ostentação, fora do normal. Então vamos lá, vamos pegar. E ir diretamente para o nível 51. E nós temos 477 gemas. Nossa, você é muito rico. E olha o que eu quero comprar. Não dá. Por enquanto não dá, porque é 1.000. Tá caro. Mas eu vou acabar comprando algumas gemas também. E 477 vai nos ajudar muito. A farmar cada dia mais. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E valeu. Fui.